E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, vou te trazer nesse novo lançamento aqui da Ubisoft que é o South Park Phone Destroyer mano Eu achei muito interessante por parte da Ubisoft Ela apresentou esse jogo na E3 deste ano, 2017 e liberou em soft launch para o Brasil mano coisa que quase nenhum desenvolvedor faz liberar em soft launch para o Brasil geralmente para Filipinas, Canadá e ela liberou para o Brasil, ou seja, a gente está podendo ter o acesso antecipado do jogo e para você fazer o download, basta você acessar o primeiro link da descrição que já vai ter acesso direto vamos conferir aqui a intro lembrando que não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei se você não é inscrito, inscreva-se no canal porque sempre tem jogos divertidos e novidades, notícias e etc vamos lá, o jogo é um RPG e vamos ver aqui unidades com caça-chefe no nome só atacam líderes e inimigos vamos ver, o trailer pareceu ser muito bom o trailer que foi apresentado na E3, tá, e aqui no canal também tem caso você queira então aqui a gente tem a possibilidade de personalizar, vamos dar um personalizar aqui só para ver como é que está enquanto baixa o conteúdo então aqui a gente pode escolher cor o sexo, né, no caso vou colocar aqui masculino aqui aí dá para colocar assim, ó, carinha de bravo, tá ligado? o olho meio... easy, colocar o olho do easy easy, pesadão ó, dá para colocar um cabelo de menino vai ficar muito escroto, eu vou colocar assim, ó é homem com cabelo de mulher, birolho tá ligado? colocar um... é, dá para colocar um chapéu, dá para colocar uma roupa e... acho que é isso, deixa eu ver aqui o que esse botão faz parece que... ah, isso daqui é para... para compartilhar, né, galera então aparentemente vamos... quer restaurar o avatar? não então aqui a gente tem várias formas de personalização, ó aqui a gente consegue dar um... rotacionar ele deixa eu ver se tem mais coisa tem aqui, ó deixa eu virar ele para frente a boca uma menininha travesti safada e aqui o que é? dá para colocar um... colocar um band-aidzão aqui, ó tem que baixar os dados eu não sabia, mano mas vamos aqui, ó menininha de bigode ai, caramba vou deixar assim não tipo, bem travesti mesmo, tá ligado? não, vou deixar assim, assim, assim bem safadinha bem safadinha deixa eu ver o que dá mais para personalizar aqui, mano ah, ó tem muita coisa aqui embaixo ainda quer dizer, tem só o óculos agora colocar o óculos nossa, esse óculos nada com nada, mano nada com nada puta merda colocar esse óculos então eu vou fazer um corte no vídeo agora e já já eu volto então retornando aqui já baixamos tem dados adicionais 131 megas vamos agora em jogar já terminou? sim meu pirralho, mano SoulT Park é muito louco, né, mano? quem já assistiu não tem como não gostar, tá ligado? o humor ácido deles, tá ligado? violento os bagulhos muito loucos, tá ligado? então vamos lá é, vamos entender aqui como funciona o jogo me arrasta vai embora, moleque me arrasta para o campo de batalha então vamos arrastar ele aqui então beleza vamos entender como funciona a mecânica do jogo alto, cara pálida sois luas maior guerreiro dos telefones fones cowboys não passarão vamos entender pera lá, índio tem um dialogozinho tá então vamos lutar, beleza então como funciona eu sou um tanque os tanques são lentos mas aguentam quantidade enorme de dano agora vamos arrastar esse card para cá vamos colocar o pistoleiro pistoleiro ataca a distância beleza então tipo o sistema ele é um RPG, né num sistema parecido com Clash Royale é jogo baseado em turnos, né, galera jogo baseado em turnos onde cada card tem uma característica entendeu? e aí você vai usar, ó os assassinos tem vida baixa mas causam dano imenso olha só uma tesourada matou o índiozinho e agora eles vão para a unidade tentar atacar a unidade principal que seria que que é como fosse o castelo no Clash Royale por exemplo, né tô dando exemplo do Clash Royale porque hoje é o jogo mais popular desse segmento, né então parece que vencemos então é assim o jogo é baseado em turnos tem os cards cada card tem uma habilidade única e você vai usar isso de forma estratégica aí pra vencer no game, né possivelmente ele é multiplayer também veremos agora eu ainda não cheguei a analisar essa questão esperar carregar aqui 93% lembrando se você tá gostando não se esqueça de deixar o gostei quem quiser baixar o primeiro link da descrição ele está em soft launch para o Brasil ou seja estamos tendo o privilégio de poder ter o acesso antecipado ao game mano olha só Ubisoft virando os olhos para o Brasil isso é muito interessante bem plausível na minha opinião que a gente sempre foi deixado de escanteio aí para a maioria dos desenvolvedores parou no 93% parece que não vai mais vou dar um corte bom conseguimos sair aqui daquela tela de carregamento e olha você vai recebendo mensagens como se você tivesse num iPhone tá ligado várias mensagens vamos dar um continuar aqui vamos tentar fazer mais uma gameplay ó o jogo ele ele tá offline até então então vamos dar continuidade aqui então temos o nosso principal aqui lembrando que o jogo pode dar um errinho ou outro tal porque meu é tá em desenvolvimento ainda entendeu um soft launch vamos lá por isso que travou naquela parte tive que sair e entrar novamente no jogo para destravar espero que não trave novamente bom não foi aqui beleza então aqui tem a nossa energia aqui tem as cartas toque segure a carta para ver os detalhes este ícone mostra a classe da carta entendi então vamos colocar aqui ó já colocar ele aqui para segurar porrada e vamos colocar um pistoleiro colocar o pistoleiro porque ele vai dando é uma segurança aí então vamos colocar esse daqui da tesourinha ó já vamos na tesourada vamos lá tem o do estilingue aqui ó vamos colocar o do estilingue também e vamos ver cara pálida então tá bom vamos ver né do que ele é capaz caraca mano essa carta é boa hein viado seus cuzões ai caraca mano esse jogo é muito louco eu acho que eu vou viciar nesse jogo não é possível mano vamos lá lutar vamos colocar mais um aqui viado mano vamos colocar outro desbloqueou outro vamos colocar vai que o grandalhão tá segurando o dano ai ae ufa consegui matar meu 2500 de xp ganhei na play games victory então é isso galera esse é o básico ai do salt park funnel destroyer se vocês querem ver mais gameplays ai não se esqueçam de deixar o gostei comentar olha aqui vou abrindo ganhei uma bola de fogo e assim a gente vai desbloqueando cartas e aquele sistema que vocês já devem estar familiarizados então é isso tamo junto valeu falou eu fui fui